Fala gente, tudo bem? Então hoje estamos aqui para falar sobre amadurecimento e seis sinais que mostram que você, que eu e que todas as pessoas que demonstram esses sinais de amadurecimento. Seis coisas então que você pode perceber que se na sua vida estão acontecendo, então é sinal que você está amadurecendo. Vamos lá, você tem prioridades, então você para com esse negócio de deixar cada dia acontecer de qualquer jeito, então você tem prioridade da sua família, da sua casa, do seu trabalho, seus entes queridos, o seu filho, por exemplo, como aqui em casa é. E então a gente trabalha, a gente se planeja, vive em função das nossas prioridades, a gente deixa aquela conversa tola de lado, a gente deixa de passar momentos sós, digamos assim, comparado a uma vida de solteiro para passar com as pessoas que a gente ama. Então é a nossa prioridade fazer as pessoas que a gente ama felizes. Número dois, a gente não força mais relações, a partir do momento que você amadurece, você não força mais relações. As pessoas que querem estar com você, elas vão estar, as pessoas que te amam e que vão fazer parte da sua vida, elas estarão com você. No demais, elas passarão, serão pessoas que farão alguma diferença, talvez sim, talvez não, mas são pessoas que serão irrelevantes daqui a dez anos, você nem, provavelmente não se lembrará delas. Você aceita novas ideias, nós aceitamos novas ideias. É muito difícil sermos contrariados, isso é do ser humano, né? Então, quantas vezes a gente vai aprendendo a amadurecer quando a gente vê que as ideias das outras pessoas, tudo que as outras pessoas propõem para nós, elas, então, há um jeito disso entrar na nossa mente, né? Quando somos mais jovens, adolescentes, principalmente, o começo da vida adulta, então, somos os donos da razão e tudo vira motivo para estresse e briga. Ou pessoas mal resolvidas que ainda não evoluíram, então, elas não conseguem ter um diálogo, por exemplo, com alguém um pouco mais mente aberta, digamos assim, ou com mais conhecimento, a humildade de saber que existem sempre pessoas que sabem mais do que nós. Então, isso eu aprendi muito a sempre procurar pessoas mais inteligentes para conversar sobre diversos assuntos. E também que pessoas mais simples que nós também podem nos ensinar muita coisa. Então, quando a gente cresce, a gente começa a ouvir novas ideias, a ouvir a mais as pessoas quando a gente amadurece do que simplesmente tomar decisão de qualquer jeito. Se ainda pode ter, tem gente madura de 15 anos e tem gente imatura com 70. Mas, enfim, né? Isso faz parte do amadurecimento e do crescimento pessoal. Tudo tem o seu tempo. Teve, tem pessoas que ficaram ricas muito velhas, algumas muito novas. Alguém se formou aos 70, enquanto teve gente se formando aos 25, aos 20, aos 22. Então, tudo tem o seu tempo para acontecer. O número 4 é você respeita as diferenças, que tem muito a ver com respeitar as ideias do item anterior. Então, nós sabemos que alguns são mais acelerados. Eu, por exemplo, gosto das coisas mais rápidas, as coisas que façam mais objetivas e tal. Enquanto o meu filho, no negócio, pensa mais, ele vê, analisa, vai. No fim, tem o mesmo resultado, mas é um jeito dele. E aí, por muitas vezes, a gente se estressa com pessoas mais lentas. Mas, com ele, aprendo que ser lerdinho, digamos assim, ser mais devagar, às vezes a gente consegue fazer as coisas com mais detalhes. O número 5 é cultivar conversas ruins. Como eu falei nos itens anteriores, a gente procura pessoas mais inteligentes para conversar. A gente enche o saco de ficar falando de doença, de problemas, de governo, de preço do leite, da água, da gasolina, de sei lá, de que as pessoas, ao invés de correrem atrás dos seus objetivos, elas reclamam. Por quê? Porque elas querem que alguém chegue e dê a solução de tudo para elas. E isso é assim que funciona, todos nós sabemos disso. E o número 6, que tem muito a ver com estar feliz, como ser feliz. Tem muita gente, quando a gente é jovem, a gente está cheia de amigos, cheia de festas, cheia de pessoas e tal. E quando você aprende a ser feliz sozinho, a estar feliz nos momentos que você descansa, nos momentos que você está meditando, nos momentos que você está lendo um livro, ou eu, no meu caso, tocando um instrumento, ou só tocando por tocar, nem ensaiando, nem estudando nada, mas simplesmente pelo fato de estar só isso e se sentir bem com isso. Ter tempo para olhar para dentro, para pensar, para planejar, que é uma coisa que o mundo de hoje não nos proporciona. O que o mundo de hoje faz? O mundo de hoje é campeão em tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Então, esses seis itens, eles servem para nos dar um parâmetro que nós estamos amadurecendo. Então, a gente tem prioridades, no meu caso, família. A gente não força relações, os amigos vão se tornar cada vez menos, mas bons amigos, as novas ideias, que são, acho que é o grande pilar do conhecimento e do desenvolvimento, e do aumento, digamos assim, da sabedoria, que é estar aberto a novas ideias, as coisas novas que o mundo pode nos trazer, e também para aprender. A gente tem que estar aberto a novas ideias para aprender. Você tem que estar aberto a informação quando você vai ler um novo livro, quando você vai ler um arquivo, quando você vai estudar uma música. Então, respeita as diferenças, como eu já falei, você começa a entender as outras pessoas. Você não cultiva conversas ruins, perca de tempo, falar sobre jornal, ver novela, falar sobre BBB, sobre esse tipo de porcaria que não leva a lugar nenhum. Então, isso já enche o saco, você já vira as costas, sai fora. E você é feliz quando está sozinho, que é o teu silêncio, você saber apreciar os seus momentos sozinhos. Dá um like, inscreve no canal, manda esse conteúdo se fez sentido para você, manda para alguém que está precisando ter o termômetro para saber se amadureceu ou não. Um forte abraço e até mais!